A gente abre a edição de hoje mostrando como é perigosa a estrada Mário Covas em Mairinque. São várias crateras e já aconteceram alguns acidentes. A gente vai agora na reportagem. O vídeo é impressionante. O carro caiu em uma cratera. Pelo tamanho do veículo, dá pra gente ter noção da profundidade e do tamanho do buraco. No veículo estavam o motorista e um passageiro. Apesar do susto, eles não ficaram feridos. O acidente aconteceu nessa cratera que fica na estrada Mário Covas, que liga as rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco em Mairinque. Segundo os moradores da região, o problema não é de hoje. Desde 2015, o perigo só aumenta e, pelo jeito, vai ficar ainda maior. Ali, por exemplo, a terra continua cedendo. Elias trabalha como motorista de ônibus e faz o itinerário pela estrada. Ele diz que são mais de dez crateras como essa espalhadas pelo asfalto. O motorista já cobrou as autoridades, mas até agora nada foi resolvido. O município fala que a empreiteira que tem que dar conta, por causa da garantia, essa garantia nunca aparece. E acontecendo acidente, acontecendo acidente, pessoa vem ferida, tem pessoa que chegou até a falecer, vem a óbito e continua nessa e o responsável nada. Olha essa outra cratera. Por aqui, até tinha sinalização, mas ela caiu. A erosão aumentou. Já aqui dá pra ter noção do tempo de abandono. Um pé de mamona já está até florescendo, sem falar na quantidade de teias de aranha. O William trabalha na região. A principal preocupação dele é com os acidentes. Se você cair dentro de um buraco daquele ali, você não vai... depende do jeito que você cai, você não sobrevive. Você vai morrer. Segundo a Sueli, vira e mexe sempre tem acidente. Por isso, ela que conhece a situação, dirige com muito cuidado. E tem que conhecer bem a pista pra não acabar caindo dentro dos buracos. Tem que ter muito cuidado mesmo, né? Viu quanta cratera? Olha, em nota, a Prefeitura de Mairim que disse que entrou com um processo judicial contra a construtora responsável pela obra na estrada e também contra o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, para que as duas entidades aí consertem a via. A gente procurou o DR, que em nota, disse que a Mário Covas é uma estrada vicinal administrada pela Prefeitura. O departamento disse ainda que em novembro de 2019, reforçou a sinalização e as barreiras protetoras em pontos críticos, como maneira de melhorar a segurança dos motoristas e também dos usuários. Você viu que é um jogo de empurra aí, então, né? Entre Prefeitura e DR. A gente procurou também a construtora, mas nossas ligações não foram atendidas.